Você está se sentindo muito inchada com uma retenção de líquido? Aliás, às vezes você está inchado e nem sabe. Você pensa que você está cheio de gordura, mas na verdade você está cheio de água parada dentro de você. Vamos fazer um teste agora para saber se você está inchada ou não? É o seguinte, você vai pegar a ponta do seu dedo, pega a ponta do seu dedo agora aí, a pontinha do seu dedo, e aí você vai apertar o braço seu, você vai apertar alguma parte do seu braço, eu quero que você agora aperte o seu braço. Vamos lá, aperte aí. Se ele ficar com um sinal um pouco amarelado, a marca do seu dedo, por mais de dois segundos, um, dois, eu estou um pouquinho inchado, significa que o meu corpo está com mais líquido do que ele deveria estar. Meu corpo está com mais líquido sem sair. Por que o seu corpo retém líquido? Seu corpo normalmente retém líquido porque você comeu errado, você comeu mal, você comeu muitas toxinas. E o que o seu corpo faz para te proteger? Para te proteger, o seu corpo segura mais uma quantidade maior de água. Porque se ele segurar uma quantidade maior de água, ele consegue diluir as toxinas. E quando você dilui as toxinas, é como se o veneno ficasse mais fraco. Imagine que eu tenho um pouquinho de veneno aqui, certo? Se você tomar esse pouquinho de veneno, é só ele, o veneno vai ser muito forte. Se eu diluo esse veneno em 4 litros de água e te dou um pouquinho dessa quantidade de água, esse veneno vai ser mais leve, ele vai ser um veneno mais fraco. Porque a gente faz o processo de diluição. Seu corpo é a mesma coisa, tá? Ele começa a segurar uma quantidade maior de água para que o seu corpo dilua essas toxinas. O que são as toxinas? Alguém sabe aqui? Explica para mim aqui o que são as toxinas. Hoje o nosso vídeo não notificou, porque ontem eu fiz um vídeo à noite aqui. Ó, vamos ler o termo toxina, o que que significa? É toxina, no contexto científico, é uma substância de origem biológica que provoca danos à saúde de um ser vivo ao entrar em contato através de absorção. Tá, vamos lá. Toxina é usada livremente para se referir a qualquer veneno, mas tecnicamente refere-se a um produto venenoso e tal. Quando eu falo de toxina, eu falo de lixo. Então escreva aqui, toxina é lixo. Lixo de onde? Lixo do seu corpo. Então quando o seu corpo está cheio de veneno, quando o seu corpo está cheio de toxinas, ele começa a tentar diluir esse veneno para te proteger. Para que esse veneno não seja tão potente dentro de você. E aí ele começa a segurar uma quantidade de água maior no seu corpo. E aí hoje eu quero te ensinar aqui um chá que vai ajudar você a tirar essa retenção do seu corpo e junto com essa retenção também vai sair as toxinas. Mas toda vez que a gente tira uma quantidade muito grande de água do nosso corpo, ele tende a ter um desequilíbrio e voltar a inchar novamente. Então, por exemplo, se você está inchado e fizer uso de algum diurético, o que vai acontecer com você? Você está inchada, fez o uso de diurético, você vai desinchar e depois você vai inchar tudo de novo. Porque ele dá o efeito rebote, tá? O seu corpo ele não reconhece isso. Hoje eu vou te ensinar um chá aqui que vai desinchar você muito rápido. Você vai fazer muito xixi, muito xixi mesmo. Você vai desinchar rápido, vai fazer litros de xixi. Mas se você não mudar o teu processo de alimentação, você vai inchar de novo. Claro que o chá que eu vou te ensinar aqui não vai te dar efeito rebote, como se você usasse algum tipo de diurético, tá? Ele vai ajudar você a tirar líquido, tirar toxinas, mas sem um mecanismo de ação igual o de um diurético que tem efeito colateral. O que eu estou querendo te dizer com isso aqui? Você não deve tomar esse chá todos os dias, e sim cortar aquilo que te gera esse processo de inchaço. O que está te gerando inchaço? O que faz você ficar retida? O que faz você ficar inchada demais? O primeiro alimento que mais gera inchaço, é o pior veneno do mundo para você ficar retida, são aqueles realçadores de comida, realçadores de sabor, usados em vários tipos de alimento, de alimentos industrializados, ou de alimentos de restaurantes. Isso faz com que a comida fique mais gostosa, e que você vicie mais. Quem aqui gosta de comida japonesa, daquele molhinho escuro que você joga assim? Ali tem uma substância que chama monossódio glutamato. O monossódio glutamato vai deixar você inchada e retida no dia seguinte. Quando você acordar pela manhã, teus olhos vão estar mais inchados do que o normal, por causa do monossódio. O segundo tipo de alimento que aumenta muito o inchados, o inchaço seria a farinha de trigo, seria aquele tipo de alimento refinado. Todo alimento refinado é difícil de ser digerido. E essa digestão dificultada faz com que seu corpo produza uma reação inflamatória. E essa reação traz uma retenção de líquido. Então, quanto você não parar de comer esse tanto de farinha, você vai ficar inchada, você vai ficar retida, e isso vai atrapalhar muito você. Então, se você ficar atento nas comidas, você já vai parar de ficar retida. Já é um grande começo. Não adianta você tomar o chá que eu vou te ensinar aqui hoje. Aliás, ele vai te desinchar mesmo se você está comendo essas coisas. Você vai ver muita diferença, mas depois vai voltar. E você não pode ficar usando um chá tão forte desse todos os dias. Porque esse chá que eu vou te ensinar aqui, ele, assim, aumenta a produção de urina, aumenta a produção de xixi, e tira excesso de líquido do seu corpo mesmo. Você não pode usar todo dia. Isso aqui é só para dar aquele efeito que você precisa, e depois você volta a ter uma vida normal. O que eu aconselho você para não ter esse problema mais? Mas, doutor, eu acordo pela manhã, a meia marcou o meu pé, assim, ó. Eu vejo a marca certinho. Doutor, a minha cintura aqui em cima, assim, ó, de calça, fica aquela marca da calça certinha. Doutor, o meu relógio fica marcado no meu braço aqui, ó. Doutor, o meu inchaço é terrível. Qualquer coisa me marca. Eu não posso, não pode me apertar. Já fica lá cheia de marca, doutor. Eu não aguento mais esse inchaço. Você que está assim, primeiro sinal, o seu corpo está intoxicado. Se está intoxicado, você está comendo errado. Segundo sinal é que ele está inflamado. Então, além de estar retida, seu corpo está preparado para acumular gordura. E se seu corpo está preparado para acumular gordura, todo o esforço que você fizer de dieta, todo o esforço que você fizer de tentar perder peso, sabe o que vai acontecer? Você vai perder um pouquinho de peso e depois sabe o que vai acontecer? Você vai ganhar tudo de novo. Então, eu quero perguntar para você que está aqui comigo agora. Quantas vezes você tentou perder peso já? Quantas dietas você fez? Responde isso aqui. Quantas vezes você tentou perder peso? Quantas dietas você já fez? Quantas vezes você emagreceu e engordou tudo de novo? Responde aqui. Eu quero ler. Eu quero ler. Quantas vezes? Qual dieta que você já fez? Doutor, eu já fiz dieta cetogênica da proteína. Doutor, eu já fiz dieta do shake. Fui tomar aquele shake lá. Fiz xixi para caramba. E depois? Engordou o dobro, né? Engordou mais do que você estava. Doutor, eu fui numa nutricionista agora que é boa, viu? Essa nutricionista é top. O que aconteceu? A nutricionista é top. E a paciente? Ai, doutor, eu não consegui manter que negócio de uma colher, de duas colheres. Me deu uma compulsão, doutor. Eu comi pra caramba. Doutor, tentei a dieta da proteína. Fiquei sem carboidrato. É bom. Ai, doutor, depois eu não aguento. Eu tenho que comer um carboidrato, senão não vai. Eu estava quase comendo a parede. Quem aí? Doutor, eu fiz a dieta da sopa. Não aguentava mais ver sopa na vida. Você não consegue fazer esses sacrifícios malucos, tá? Por quê? Seu corpo está cheio de toxinas. Toda vez que você tentar fazer uma mudança radical com seu corpo cheio de toxinas, você vai voltar abaixo da estaca zero. Você não vai nem para a estaca zero. Você vai para baixo dela. Porque um corpo intoxicado é um corpo adulterado. Você pode escrever isso aqui? Você tem que aprender isso. Um corpo intoxicado é um corpo adulterado. Um corpo intoxicado é um corpo preparado para receber um câncer. Um corpo intoxicado é um corpo preparado para receber doenças neurodegenerativas. Um corpo cheio de toxinas, um corpo inflamado é um corpo para receber doenças autoimunológicas. Um corpo inflamado, um corpo cheio de toxinas é um corpo preparado para sentir dores, é um corpo preparado para acumular gorduras. Hoje nós fizemos um vídeo aqui falando da importância do jejum para limpar seu corpo. Se você não fizer uma faxina diária no seu corpo, você vai ficar a vida inteira procurando esses recursos. E você vai voltar sempre para a estaca abaixo de zero. Aqui no meu canal eu tenho lutado diariamente, eu tenho militado diariamente para um despertar na saúde. Eu tenho militado diariamente para que você consiga, para que você consiga realmente entender a importância da sua mudança. para que você consiga realmente entender a importância de uma mudança de hábitos. Então o que eu quero hoje? Eu quero te ensinar um chá aqui, poderoso, com vários tipos de ervas. Eu vou te ensinar o passo a passo, não é só assim, é uma. Mas você vai usar ele quatro dias, para você começar a se sentir mais leve. Depois, qual que é o mais importante? Você ter uma mudança de hábitos. Você tem que ter uma mudança de hábitos, ou você vai inchar tudo de novo. E quando você está inchada, você também não dorme bem. Quando você está inchada, o seu corpo tem excesso de cortisol. E esse cortisol não deixa você produzir déia e nem progesterone. E aí seu corpo para de queimar gordura. É um processo. Então, bora lá, pega a caneta, pega papel. Anota o chá que eu vou te ensinar agora. Agora, anota o chá que eu vou te ensinar, que eu vou ensinar você agora. Esse chá é maravilhoso. E ele vai tirar essa água do seu corpo. Mas você vai usar sete dias. Tem gente que chama esse chá de lipo, tá? Que tem pessoas que perdem mais de cinco centímetros de barriga com esse chá aqui. Mais de cinco centímetros em sete dias. Pessoas que estão muito retidas podem perder até mais. Doutor, mas é de gordura? Não. É de líquido. Mas por que eles chamam de lipo? Porque dá muita diferença. Você que está inchado e você que tem gordura. A sua gordura fica inchada quando você está cheio de toxinas. Esse chá, ele vai te ajudar muito. Gente, esse vídeo, ele não foi notificado. Notificado, porque eu fiz num horário diferente. Eu quero te pedir para que você me ajude a salvar vidas. Eu estou aqui para salvar vidas. Eu estou aqui para levar saúde para as pessoas. Não precisa me dar dinheiro. Não precisa de comprar produto meu. Eu não estou te pedindo nada, tá? Eu estou pedindo para que você me ajude a salvar vidas. Eu estou aqui todos os dias, três vezes ao dia, no mínimo. E graças a Deus. Graças ao nosso Deus. Nós temos tido aqui depoimentos maravilhosos. Eu fechei o consultório meu para estar aqui. Eu falava, em vez de atender dez pessoas, eu vou atender milhares de pessoas. Eu preciso de levar o conteúdo daqui para milhares de pessoas. Então, assim, hoje eu sou desenvolvedor. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Renato Silveira. Mestre em Medicina Naturalista pela Universidade do Atlântico na Espanha. Especialista em Nutriendocrinologia. E sou também farmacêutico. Eu sou desenvolvedor de fórmulas, tá? Possuo uma farmácia de manipulação. E já desenvolvi grandes fórmulas de vitaminas, de minerais, fórmulas de pele, tá? Já desenvolvi métodos aí que transformou mais de 70 mil pessoas, como é o método do, é de jejum. Mas a minha grande paixão foi trazer saúde para as pessoas. Eu vi que às vezes ali no consultório eu atendi a dez pessoas num dia, oito. E aquilo tudo já mudou a vida de tanta gente. Eu falava, eu não posso mais. Então, eu simplesmente deixei de atender para estar aqui com vocês hoje. E eu queria que você me ajudasse a levar isso aqui, que eu estou fazendo de graça. Você não está pagando para estar aqui. E nem quero que você pague. Você está aqui de graça. Para que eu estou aqui? Para salvar vidas. Inclusive você que está aqui, que já tem algum depoimento junto comigo aqui, no final desse vídeo eu vou responder dúvidas. Você que já tem algum resultado comigo, com as minhas dicas, escreve aqui. Doutor, a dor que eu sentia no pescoço eu não sinto mais. A dor que eu sentia na lombar eu não sinto, no joelho, na sola dos pés. Enxaqueca eu não tenho mais. Doutor, meu intestino está funcionando. Minha gastrite sumiu. Doutor, meus olhos, minhas vistas melhoraram muito. Doutor, minha diabetes desapareceu. Meu triglicerídeo, meu colesterol. Doutor, minha pressão normalizou. Doutor, eu perdi 10 quilos, 15 quilos. Você que é do jejum, você que já é aluna do Renato, deixa o depoimento aqui, que a gente pode levar esperança a muitas pessoas. Esse vídeo não foi notificado, então eu vou precisar da sua ajuda. Eu vou precisar da sua contribuição para que a gente continue tendo tantos depoimentos que transformam. Tem pessoas que estão entupindo de remédio. Tem pessoas morrendo por causa de remédio. O que mais mata hoje... Você sabe o que mais mata hoje? Erro médico. E simplesmente porque às vezes a pessoa nem precisa de uma cirurgia, ela vai lá, faz a cirurgia, o médico erra e ela morre. E é um risco mesmo. Aí se chega esse vídeo aqui, ela tem a chance de restaurar a saúde dela, ela tem a chance de consertar o metabolismo dela e nem precisar de uma cirurgia. Pessoas que estão com depressão, transtorno de ansiedade, inflamação, gordura no fígado, por favor. Eu quero te pedir um favor. Deixa um like aqui. Mais pessoas vão ver esse vídeo. Se você deixar o like, você vai ver esse joinha. Tem um sininho aqui. Ative as notificações. O que é isso? Chegou vídeo novo meu? Corre pra cá que a gente vai andar junto. Tá muita gente até. Nós estamos agora aqui com esse tanto de pessoa, mesmo sem notificar. Chegou esse tanto de gente porque a corrente de vocês é muito forte. Gratidão. Então aperta o sininho aqui. Ative todas as notificações. Eu vou estar com vocês aqui pelo menos três vezes por dia. Deixe nos comentários aqui de onde você está falando que eu adoro ler de onde vocês estão falando. E agora vamos fazer uma corrente do bem aqui. Eu sei que você pode. Eu sei que no seu coração você quer salvar vidas. Aperte essa setinha aqui de compartilhar. Esse botão de compartilhar. Compartilhe nos grupos. Compartilhe com os amigos, com os pais, com os filhos, com os avós, com os tios. Deixa quem não gosta não gostar. E deixa quem precisa receber. Compartilhe esse vídeo que você pode salvar e vai salvar muitas vidas. Eu estou aqui dedicando o meu tempo, a minha vida, o meu conhecimento para ajudar vocês. E eu queria que vocês também salvassem milhões de vidas nesse momento. Juntos nós somos fortes. Juntos nós podemos salvar muitas vidas espalhadas pelo mundo como a gente tem feito. Inclusive depois eu vou deixar no link da descrição aqui. Por favor, leia o que tem acontecido com milhares de pessoas que nos seguem. Por favor, leia. Você vai ficar assustada. Eu vou deixar o link aqui. Nós temos visto vidas sendo transformadas. Bora lá então. Então, é o seguinte. Você vai fazer esse chá que eu vou te ensinar hoje aqui. É um chá mais uma vez. Te desincha rápido. Você vai fazer muito xixi, tá? Mas lembrando, não é para usar todo dia. É para uma situação especial. Doutor, segundo eu comi igual uma draga sem fundo, igual uma pessoa compulsiva e louca, eu preciso de um milagre. É esse conjunto de chá que eu vou te ensinar aqui. Ele vai te ajudar a desinchar rápido. Mas lembrando, toma por sete dias no máximo. Combinado? Bora lá então para a nossa preparação. Primeiro chá que você vai precisar é o chá que a gente chama de dente de leão. É uma florzinha amarelinha, tá? O dente de leão, ele é conhecido. Os estudos mostraram que os pacientes que tomaram o chá foram divididos em dois grupos. Um grupo que não tomou, um grupo que tomou só a parte de placebo e outro que tomou é o chá. Quem tomou o chá teve 30% a mais de xixi do que quem não tomou. Então tomavam o chá e faziam, por exemplo, se um fazia 100 e o outro fazia 100 e... O Renato é gago, viu? Você que está novo aqui, repara o Renato. Então, claro, 130 ml de xixi. E o outro grupo fez só 100. Então viram que ele dava 30% a mais. Então o dente de leão, ele tem flavonoides, tá? Ele tem minerais como, por exemplo, o potássio, que ajuda você a eliminar mais líquido. Você vai pegar aproximadamente 20 gramas, tá? De raiz e de folha de dente de leão. Vai numa loja aí de produtos naturais. Inclusive, essa semana, eu quero te dar um presente. Eu quero te dar um livro de receitas que eu dei pra minha lista VIP, tá? Vou mandar de novo pra quem não recebeu. Um livro de receitas maravilhosas. Receitas pra você fazer na sua casa gostosas. Você que quer ter uma mudança de alimentação, tá? E você que quer entrar pra minha lista VIP. Tem sorteio, presente, bônus. Quando tem curso novo lá, a gente avisa com preço especial. Quando tem mentoria nova, a gente avisa lá. Vai pra minha lista VIP, tá? Eu vou deixar o site abaixo. Vou falar aqui. Pega a caneta de papel e anota aí. É www.h9lista.com.br, tá? Você vai fazer o seu cadastro lá. Vai colocar o seu e-mail e aí você vai participar da minha lista VIP. Você vai receber muita coisa boa, tá? Então aqui, o que nós vamos fazer? Você vai pegar 15 gramas de folha e de raiz de dente de leão. Você vai pegar 250 ml de água e você vai ferver essa água, certo? Depois que ferver, você vai colocar lá a raiz e o dente de leão, certo? E deixar descansar. Aqui, aproximadamente 10 minutos, tá? Aqui, só o potássio do dente de leão já ajuda o seu rim a filtrar mais rápido o sangue e a eliminar mais excesso de líquidos. Isso aqui não vai fazer tão mal, aliás, não vai te fazer mal se você tomar duas vezes por dia. Mas eu vou te passar algo mais potente. Então, esse aqui dá pra tomar toda essa semana. A partir de agora, nós vamos potencializar ele pra situações específicas. Doutor, biba cerveja. Doutor, come um churrasco. Doutor, entrei no pão. Entrei na pizza. Eu tomo a bola. Eu tô a dona redonda, doutor. Eu tô a dona redonda. Meu rosto tá redondo. Meu dedo tá redondo. Doutor, me ajuda. Você vai fazer esse chá de dente de leão, a mesma coisa. Só que você vai colocar também uma colher de sopa de cavalinha nessa mesma água fervente. Você vai comprar a cavalinha, tá? E você vai colocar um estudo feito em 2017 mostrou que a cavalinha tem o mesmo efeito diurético que a hidroclortiazida. A hidroclortiazida, por exemplo, é muito usado, associado com algum anti-hipertensivo. Com o losertana, com o atenolol. Pra quê? Quem sofre de pressão alta. Quem sofre de hipertensão tem retenção de líquido, certo? Várias pessoas, né? Não seria 100%. Mas grande parte das pessoas que sofrem de hipertensão tem retenção de líquido. Isso quer dizer o quê? Que retenção causa hipertensão. Ou seja, às vezes você tá com a pressão lá em cima e pode ser porque você tem retenção. Você tem muito líquido parado. Mas por que esse líquido tá parado? Ah, porque eu tenho deficiência de diurético. Isso não existe. Se tem muito líquido parado é que você tá comendo coisas que faz o seu líquido aumentar pra diluir toxinas. Então você está intoxicado. Se você está inchada, se você está inchado, você está intoxicado. Isso pode aumentar a sua pressão. Tá? Mas o estudo que fizeram em 2017 mostrou que a cavalinha tinha o mesmo efeito do hidroclortiazida. Hoje eu tô ao vivo. Talvez você vai ver esse vídeo e eu não vou estar mais. Mas o conteúdo tá aqui pra você, prontinho. Tá? E aí você vai colocar uma colher de sopa nessa mesma quantidade. Fechou? Então, vamos lá. Qual outro? Hibisco. Doutor, chá de hibisco sobe a pressão? Estudos mostraram o contrário. Chá de hibisco reduziu a pressão. Qual que é a grande questão aqui? Chá de hibisco não gera gratidão. Chá de hibisco ele não dá gratidão no seu coração. Que é, doutor? Gratidão não é gratidão. Porque cadê meu like aqui? Cadê o like? Na verdade, o like não é meu. Eu tenho muitos likes. Eu tenho mais de 4 milhões de seguidores. Eu tenho, assim, aluna que não acaba mais. Eu amo as minhas alunas. Recebo mensagem. Recebo declaração. Recebo depoimentos lindos. Então, eu estou muito realizado, tá? Eu nem precisava de fazer 3 vídeos por dia. Eu precisava de 2 vídeos por semana. Estava bom. O seu like não é para mim. O seu like é para quem está sofrendo. E quem precisa dessa informação, que pode salvar a vida. Então, deixa o seu like aqui. E deixa o seu comentário. Por favor, tá bom? Vai ajudar muito. Vamos bater essa meta aqui. Ainda mais nesse vídeo, que não houve a notificação. O chá de hibisco, ele tem uma quantidade de flavonoides. E ele foi estudado também junto com a cavalinha. Mas ele teve uma potência maior ainda que a cavalinha. E ele teve o mesmo resultado do furosemida. Furosemida é aquele famoso diurético. Tem um que chama o olazix. Ele é um potente diurético que te faz mal. Quando você toma o olazix, você perde o magnésio. Você perde o cálcio. Você perde o manganês. Você perde um tanto de vitamina. Perde o potássio. Muito potássio. Depois, o que dá efeito rebote? Você incha, tá? E o chá de hibisco teve efeito semelhante. A furosemida e maior do que a hidroclorteazida. Por quê? Antocianinas e flavonoides, ácido clorogênico, que também tem no café. Por isso eu tomo café e dá vontade de fazer xixi. E todas essas substâncias regulam a aldosterona, que é o hormônio que ajuda você a equilibrar o seu xixi, tá? Doutor, chá de hibisco altera a minha pressão? Teoricamente, os estudos mostraram que o hibisco reduz a pressão. Que ele reduz, porque ele tira o excesso de líquido, tá? Como que você vai fazer? Além da cavalinha, além do que eu te falei aqui, você vai colocar duas colheres de sopa cheia daquelas flores de hibisco seco. O que eu mais gosto do hibisco é da cor, eu acho aquela cor maravilhosa. É um antioxidante. Eu tomo chá de hibisco, a minha pressão abaixa muito rápido, porque o meu corpo já tá muito limpo. Eu não tenho muitas toxinas. Eu tomo naquele dia que eu tô inchadaço mesmo, que viajei no sábado e no domingo. Eu já meto meu jejum termogênico e se eu quero desinchar mais rápido ainda, eu tomo esse chá aqui. Mas eu tomo assim um dia, dois dias. Porque quando você faz o jejum termogênico, é uma faxina metabólica mais rápida, tá? Então você vai misturar e você vai deixar tudo descansar durante 10... Ai, doutor, é tanta receita boa que o senhor faz. Como é que eu recebo? Cadastro analista VIP, tá? Várias receitas que eu dou aqui, eu mando pra vocês lá montadinha, prontinho. Então, deixa o like, compartilha esse vídeo. Cadê os comentários? Eu quero comentário de todo mundo pra explicar o jeito que você vai tomar agora. Eu quero que todo mundo comente aqui. Quem aqui precisa de desinchar de verdade? Quem? Quem aqui precisa de desinchar de verdade? Eu quero ver. Quem aqui? Vamos lá. Quem aqui precisa de desinchar de verdade? Senão eu não vou nem falar o modo de tomar. É o mais importante. Eu não vou nem falar o modo. Quem aqui precisa de desinchar de verdade? Vou esperar. Quem aqui? Cadê esses comentários? Cadê esses likes? Cadê a gratidão? Cadê o compartilhamento? Gente, a gente tem que ser uma geração nessa terra que contribui. Já tem muita gente contribuindo com o mal. É tanta coisa ruim que a gente vê na TV. É tanta música ruim que estraga a nossa família. É tanto conteúdo que vem pra destruir sua casa. Que vem pra destruir os seus. E aí quando tem um conteúdo pra salvar vidas é tão pouco compartilhado. Você vai fazer o chá do jeito que eu falei aqui, tá? E se você quer tomar durante o dia, o que você vai fazer? Colocar uma quantidade maior de água. Falei 250, né? De água. De 200 a 250. Você vai colocar o dobro. Você vai colocar 500 ml de água. Ferveu, desligou, colocou isso tudo. Deixa descansar 10 minutos, tá? E isso já vai te ajudar a desinchar bem rápido, tá bom? E aí, se você fizer desse jeito, que é meio litro de água. Você vai tomar isso aí 3 vezes por dia. Você vai dividir essa quantidade, tá? Vai dar uns 180 ali. E você vai dividir em 3 vezes por dia. Você vai tomar durante o dia. Cuidado com a pressão. Pode abaixar a pressão? Pode abaixar a pressão. Sim. Se é um potente diurético, tão forte como o hidroclorte azida. Tão forte como a furosemida. Então, ele tem, sim, um processo de atenção especial. Como que eu gosto de tomar esse chá para ter o efeito mais rápido dele, tá? Em jejum. Quanto mais chá em jejum você tomar, mais rápido as toxinas vão sair. Você vai fazer muito isso que está pedindo para repetir a receita? É só voltar o vídeo aqui que você vê, tá? Em jejum. Por quê? Quando a gente começa o jejum, o nosso corpo começa a ter um processo de limpeza. O nosso corpo começa a ter um processo de faxina. Então, faz esse chacinho que você já vai desinchar rápido. Agora, quem que está aqui nessa live, que não é aluno do Dr. Renato ainda, que não teve oportunidade de fazer nenhum método do Dr. Renato, e quem é que precisa de emagrecer? Mas emagrecer sem engordar de novo, para nunca mais engordar. Quem aqui tem compulsão? Não consegue controlar a fome, o apetite, está sempre ansiosa, comendo por ansiedade. Quem aqui sofre muito de ansiedade? Quem aqui sofre de insônia? Quem aqui que o intestino está preso e não funciona direito mais? Quem aqui está com a libido baixo? Está com aquele nível de hormônio lá no pé? Dr. Meus hormônios não funcionam mais. Dr. Meus hormônios estão muito baixos. Dr. Eu não aguento mais esses hormônios baixos. Dr. Meu intestino não funciona. Dr. Meu tireoide está devagar. Dr. Meu cabelo está caindo. Dr. Estou com onda de calor. Estou na menopausa. Dr. Estou diabética. Se você não começar uma faxina no seu corpo, e essas toxinas não saírem, a inflamação vai continuar. E você vai continuar com seus hormônios desregulados. Você vai continuar inchada. Você vai continuar cansada. Você vai continuar desanimada da vida. Porque um corpo cheio de toxinas é um corpo inflamado. Não tem como você desinflamar seu corpo se você não tirar a toxina. Então você vai ficar num ciclo vicioso e num ciclo de queda. Num ciclo de declínio. A cada mês você vai estar pior. A cada 12 meses você vai estar tomando um medicamento novo. Você precisa de uma faxina metabólica. Escreva aqui faxina metabólica. Doutor, o que o senhor me fala de faxina metabólica? Jejum termogênico. Jejum termogênico é a porta de entrada. É o hábito que você tem que ter pra sua vida, pra limpar o seu corpo diariamente. Jejum termogênico é um método que você faz uma faxina no seu fígado, uma faxina no seu intestino, uma faxina no seu rim, uma faxina pra que o seu corpo volte a funcionar como ele já funcionou um dia. Se o seu corpo não limpar, não adianta, ele não vai funcionar. Se você não limpar o seu corpo, esquece. Seu metabolismo vai ficar cada vez mais lento, cada vez mais devagar. Pro seu corpo funcionar, ele precisa estar limpo. O teu fígado tem que fazer detox. O seu intestino tem que fazer absorção de nutriente. Sua glândula adrenal tem que produzir progesterona. Sua tireoide tem que produzir T4 e T3. Senão você vai reter, inchar, tua unha vai ficar fraca, seu cabelo vai cair, teu colágeno vai despencar. Por isso que eu desenvolvi o método termogênico, que é uma das coisas que eu fazia com a minha paciente lá no meu consultório. Quando ela chegava lá, a gente aplicava o método de jejum termogênico. Em quatro semanas, era outra pessoa. Rejuvenescia cinco, seis anos em um mês. Por quê? Ela estava cheia de toxina deformada, o rosto deformava. Passava cinco meses, ela estava outra. Ah, doutor, eu sou outra. Eu me sinto jovem. Eu voltei a fazer isso. Voltei a fazer isso. Por quê? Sabe o toxino. Então, o que eu fiz? Eu peguei esse método do jejum termogênico, que eu fazia só nas minhas pacientes, tá? Minha consulta não era barata, porque o tempo meu era caro. E o que eu fiz? Eu trouxe esse método. Eu sintetizei esse método. Gravei em vídeos. Fiz em PDFs, tá? Tudo que você tem que comer, da hora que você acorda até a hora que você dorme, tudo lá bonitinho. De manhã, no meio da manhã, no almoço, no meio da tarde, de noite. Tudo, todos os chás, quantidade de água, alimento correto, tudo que você vai usar, tá lá no jejum termogênico, explicadinho pra você fazer. E aí, quando você segue isso bonitinho, a faxina metabólica começa. São quatro semanas. Primeira e segunda limpeza. Terceira desinflamação. Quarta queima de gordura e manutenção. O que é manutenção? Ninguém vive de dieta. Ninguém fala, nunca mais vou comer um chocolate. Nunca mais vou comer um pão. Claro que vai, não tem como você não comer. Mas qual que é o problema? Você tem que saber comer e limpar o seu corpo. E isso o jejum termogênico te ensina a fazer. O jejum termogênico, ele vai ensinar você a limpar o seu corpo. Sempre. Então você vai ter algo, um aspirador, uma faxina, uma mangueira, um jato de água que limpa essa sujeira, tá? Doutor, eu quero fazer. Esse curso era muito barato. É muito barato. Ele custava mais de mil reais. É barato pelo que ele te oferece. Quatro semanas, uma. Uma consulta já era isso. Era quatro semanas. Por isso que vendeu muito. A gente tem mais de 70 mil alunas e depoimentos que estão no site. Você pode ler. O que é que eu fiz, não? Eu tenho que deixar isso acessível para todo mundo. Hoje o meu sonho, a minha meta é levar esse curso para todos os meus seguidores. Eu quero que todos os meus seguidores conheçam o método do jejum termogênico. Porque eu sei que eu vou salvar milhares de vidas com esse método. Se você aprender a fazer jejum, eu tenho uma convicção tão grande que você vai viver mais, que você vai viver melhor, que você vai ensinar para o seu marido, que você vai ensinar para os seus filhos, para os seus netos isso aqui. E vocês vão ter mais saúde, vai economizar muito dinheiro com remédio, com muita coisa. Eu tenho certeza. E isso é uma das minhas missões hoje. Mas eu só falo no final do vídeo. Se eu falar no começo, eu venderia o dobro. Mas eu não quero isso. Eu quero pessoas que realmente queiram mudar. Eu quero pessoas que realmente queiram um novo estilo de vida. Eu quero pessoas que realmente queiram viver essa transformação. Para ninguém ter desculpa. Se você vender um bolo da sua casa, você paga o curso de jejum. Não vai ficar muito tempo desse jeito. Não tem jeito. Então, está liberado para vocês. O link está embaixo aqui. É www.h9jejum.com.br Você que entrar agora, você também vai participar da minha lista VIP de alunas. Para você ter ideia, há duas semanas a lista VIP de alunas teve mais de 40% de desconto em várias suplementações. No Kit Folia, que já emagreceu milhares de pessoas. Quem é da lista de alunas VIPs, teve muito desconto. Quem é da lista VIP, teve desconto. Mas quem é da lista de alunas VIP, teve mais descontos ainda. E gente, o que é bom do jejum? Não tem efeito rebote. Você vai repreender por seu corpo para trabalhar para você. Se é suja, você tem que limpar. Então, o que eu fiz? Acessível para todo mundo que me segue. Então, o site está aqui abaixo. www.h9jejum.com.br Vai lá. Veja os depoimentos. Leia. Jamais estou pedindo para você comprar uma coisa minha. Eu estou pedindo para você investir na sua saúde. Para você não ter desculpas. Eu tenho certeza que se você fizer o curso de jejum termogênico e aprender a limpar o seu corpo sem dieta maluca, sem sofrimento, sem ficar duas horas na esteira para suar, para sair tudo da toxina, vai mudar tudo. Vai mudar. Vai mudar. Mas vai mudar. Mas vai mudar. Tudo, 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 tudo. Porque você vai conseguir limpar o seu corpo diariamente. Você entrando agora, você vai pagar esse preço especial e você vai ter mais um tanto de bônus. Então, saindo dessa live, você vai para o site www.h9jejum.com.br que está aqui. Tá bom? Gente, beijo no coração de vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Tá? Grandemente. Eu vou ler algumas dúvidas aqui. Doutor Renato, eu vi o seu vídeo do fígado. Eu vi alguns vídeos do fígado, né? Falando sobre o jejum. Entenda. No YouTube não tem jeito de seguir uma lógica aqui todos os dias. Porque eu falo para milhares de pessoas. Então, cada dia eu vou falar de um método, de uma coisa diferente para você fazer. Porque eu preciso de alcançar milhares de pessoas. Você quer seguir um tipo de lógica? Doutor, o que eu como de manhã? O que eu como de tarde? O que eu tomo de noite? Doutor, o que eu faço isso? Doutor, o que eu faço assim? Aí você tem que ir para um curso, para algum método. Eu tenho vários cursos que são sucessos, tá? Nosso curso é tudo acima de novecentos, de mil, de mil e quinhentos, de dois mil. Todos estão fechados nesse momento, tá? Algum está rolando na lista VIP só, mas não está assim liberado, tá? E hoje, o único que eu estou deixando agora é o jejum termogêneo. Então, você tem duas opções, ou você me segue aqui e não paga nada, mas você não vai ter uma lógica para seguir, você vai seguindo um dia uma coisa, outro dia alguma coisa diferente, vai ajudar sim, mas é mais difícil de você seguir uma coisa lógica. O que eu te aconselho? entra para o jejum termogêneo, eu vendi bombom na rua, gago, para conseguir pagar a minha faculdade. Então, eu acredito que se você acreditar e batalhar, Deus abençoa você. Não adianta, Deus abençoa você, mas você tem que meter a mão na massa e trabalhar de verdade, tá? Então, assim, não é o mesmo que eu estava falando agora, mas é isso aí. Enfim, então você tem as duas opções, acompanha aqui, acho que você vai ficar um pouco perdida e faz o curso, e você não faz o curso de jejum. O que eu te aconselho? Faz o curso de jejum, segue a semana de protocolo, tem tudo, o que você vai comer de manhã, de tarde, de noite, e me acompanha aqui no YouTube, porque você vai estar comigo, você vai estar fortalecendo, você vai estar aprendendo, você vai estar desenvolvendo, tá? Com o que você escuta aqui, você vai fortalecendo, você vai contando o seu depoimento, as pessoas vão te perguntando, você vai falando, e aí você começa a se acostumar nessa nova identidade sua, que eu sei que é essa identidade que você merece, tá bom? Beijo no seu coração, Deus abençoe a sua vida, fica com Deus e até mais. Vou deixar o link aqui abaixo, tá? Tchau, tchau. Sabe por que quando você emagrece, parece que você perde mais massa magra do que gordura? Você não perde gordura de jeito nenhum? Por isso que você ganha peso tudo de novo, por isso que você enche o saco de fazer exercício, e por isso que você enche o saco de fazer dieta. É ou não é isso que acontece com você? Eu sei exatamente o que você sente, esse sentimento de frustração que vem, esse sentimento de desânimo. Só que eu já consegui ajudar milhares de alunas, eu já consegui resgatar milhares de vidas que estavam assim como você, achavam que não tinha jeito mais, se sentiam cansadas, desanimadas, desestimuladas, sem energia para tentar viver essa mudança. Sabe por que você sente isso? É porque as toxinas estão na sua reserva de gordura. Sabe essa gordurinha que você tem na barriga, no braço, nas pernas? Pois é, elas estão cheias de toxinas. E essas toxinas causam um processo que a gente chama de inflamação. E esse processo de inflamação no teu sistema fisiológico reduz a sua produção de hormônio e reduz aqueles hormônios que queimariam a sua gordura. Não só queimariam a sua gordura, como te ajudariam a formar mais massa magra. E aí você começa a ter dificuldade de formar massa magra. E com esses hormônios baixos, você começa a ter todo o seu sistema de hormônio desregulado, como por exemplo a sua tireoide. Como por exemplo, você pode até vir assim a passar por um cisto, por um tipo de mioma, por algum tipo de câncer, porque os seus hormônios começam a cair muito devido a essas toxinas, devido a todo esse processo inflamatório do seu corpo. Mas tem uma forma natural de você retirar essas toxinas do seu corpo, de você fazer essas toxinas saírem do seu corpo. Quando essas toxinas saírem do seu corpo, seu nível de progesterona sobe, seu nível de testosterona sobe, seu nível de ideia sobe. O que acontece quando seus hormônios começam a subir desse jeito? Você começa a viver de novo, você começa a sentir ânimo, você começa a sentir disposição, você começa a ter novamente aquele brilho que você perdeu um dia. Sabe aquele brilho que você tinha, que você perdeu? Você vai começar a ter ele de novo quando seus hormônios voltarem. E tem uma prática milenar que eu faço todos os dias da minha vida. Eu, minha família e as minhas alunas também. Eu ensino isso. Isso aqui é o que transforma a vida e o metabolismo de qualquer pessoa. E não demora não, viu? Coisa de 5 dias, 6 dias, você já vai ver uma diferença que você vai ficar assustado. Inclusive, eu te desafio a ver essa diferença. É um método que chama jejum termogênico. O jejum termogênico já transformou milhares de vidas. e o que que eu fiz? Eu deixei esse método gravado, formatado pra você resgatar de novo os seus hormônios. É um método prático, rápido e fácil que qualquer pessoa pode fazer. Quem tem diabetes, quem tem problemas na tireoide, quem não tem a tireoide mais, quem tá com a pressão lá no alto, quem já teve infarto, que é um método que todo mundo precisa de praticar e vai ajudar muito a sua vida. nesse método de jejum eu coloquei lá quatro mentorias, um protocolo de quatro semanas pra você fazer. Então você vai saber o tipo de jejum termogênico, que é o jejum que tira essas toxinas da sua gordura e acelera o seu metabolismo. E você também vai ter lá quatro semanas de protocolo. Renato, o que que eu vou comer? Renato, o que que eu vou beber? Renato, eu preciso desintoxicar meu corpo. Renato, meu metabolismo tá muito lento. Exatamente, eu vou te ensinar quatro semanas como você vai fazer o passo a passo. Primeira semana, você vai parar de comer carne e fazer um monte de coisa que a gente te fala lá pra você regular o seu intestino. Segunda semana, você vai tirar toxinas do seu corpo pra sua tireoide, pra sua progesterona, pra sua testosterona melhorar. Aqui você já vai sentir um ânimo, uma disposição. Seu cérebro já vai funcionar mais. Na terceira semana, você vai começar a mobilizar gordura sem sofrimento, sem perder peso e ficar assim, abatida. Renato, eu não preciso perder peso, eu preciso ganhar massa magra. É exatamente isso que vai acontecer. Você vai queimar reserva de gordura se você tiver e você vai formar massa magra. Se você não tem reserva de gordura, você vai só formar massa magra. Eu pratico esse jejum termogênico todos os dias. Então, eu tô te dando essa grande oportunidade hoje, agora, tá? São poucas vagas pra você aprender o método que vai acabar de vez com esse efeito sanfona, com esse efeito emagrece, engorda, que vai regular os seus hormônios, que vai deixar sua menopausa mais leve, que vai deixar seus problemas hormonais de lado pra que você consiga assumir de novo o controle da sua vida. Renato, é muito caro? É muito barato. Qualquer pessoa pode ter acesso a esse curso maravilhoso. Você entendeu o que eu falei? Qualquer pessoa pode ter acesso a esse curso. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, mas eu quero falar uma coisa, o preço não vai durar muito tempo. Eu estou fazendo isso aqui porque eu quero que todos os meus seguidores aqui tenham essa experiência de transformação de vida. Você que já fez, você que está fazendo, você que está tendo resultado, deixe seu comentário aqui que ele vai ser muito importante para nós. Aproveita que nesse preço não vai durar muito tempo. Corre lá. Beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.